Oi meninas, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer carimbos para nos auxiliar na hora de fazer as películas de unha. Olhem, vamos aprender hoje a fazer esse daqui e essezinho aqui. Já estão até sujinhos porque eu já estava testando. E se você já gostou dessa ideia, já deixa o seu joinha aí para nos ajudar na divulgação, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Então vamos aprender a fazer. Bem meninas, para poder fazer o nosso carimbo, eu vou estar utilizando tampinhas de esmalte, tá? Aquele vidrinho que a gente já não usa mais, que o esmalte já acabou. Vocês também podem estar utilizando canetinhas, porém as canetinhas tem que ser mais grossas do que essa daqui. As que eu tenho são muito fininhas, então na hora de colocar, de armar o nosso carimbo, ela vai ficar muito fininha e não vai ficar legal, tá? Meninas, essa claridade que está vindo aqui é do sol, tá? Eu vou ver se eu consigo ajustar isso daqui melhor para poder gravar para vocês. Nós também vamos estar utilizando Durepox, esse daqui não é o Durepox original, tá? É uma marca réplica e eu gastei R$5,75 comprando ele. Vamos utilizar também preguinhos, esse daqui é 10x10, eu prefiro 10x10 porque ele tem um tamanho, um tamanho bem, um tamanhozinho médio, não é um tamanho muito grande, nem um tamanho muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. E dá para me fazer bastante coisa com ele, tá? Tem que ser com cabeça, tá meninas? Não comprem preguinhos sem cabeça. E nós também vamos estar utilizando uma lima, que pode ser essa daqui de obra mesmo. Essa daqui eu não comprei, eu peguei do meu noivo mesmo, já que ele já tinha, eu peguei, tá? Ela está bem velhinha, está bem gasta, mas ela está boa ainda, dá para fazer bastante coisa com ela. E os preguinhos, eu nem falei com vocês, mas os preguinhos eu gastei R$2 nesse pacotinho aqui. A iluminação já melhorou, graças a Deus. É porque o sol estava muito forte aqui, aí fica essa iluminação assim. Ó, esse preguinho aqui eu gastei R$2 comprando. Então, na média aqui, meninas, vocês não vão gastar nem R$20. A lima, vocês vão gastar mais ou menos em torno de R$10 a R$15 de uma lima. Tem até menorzinha e mais barata. Então, aqui vocês não vão gastar nem R$20, levando em conta que um carimbo desse que a gente vai fazer, custa em média aí R$10, R$8 no mínimo. Então, eu acho que é um bom investimento. Então, vamos começar. Primeiro, nós vamos pegar um preguinho, tá? Gente, escolham sempre... Deixa eu ver se eu consigo focar, porque tá muito ruim essa imagem. Então, meninas, escolham sempre o preguinho que tiver a cabeça mais lisinha, tá? Tem uns preguinhos que tem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, esse daqui tá com a cabecinha bem lisinha. Mas tem uns, ó... Tá vendo? Que tem um relevo aqui, ó... E é muito ruim depois. Fica muito ruim depois na hora de carimbar. Então, sempre os que têm essa cabeça mais chatinha. Meninas, eu vou colocar uma luva, porque eu prefiro usar a luva, já que eu gravo muito com a mesinha as mãos e ele, às vezes, arrebenta muito a mão. Então, eu vou colocar uma luvinha pra me auxiliar na hora de limar o preguinho. Ai, deixa eu só colocar aqui esse abençoado. Então, vamos lá. Nós vamos fazer a flor de cinco pétalas e vamos também fazer a menorzinha, uma flor maior de cinco pétalas e nós vamos fazer também uma menorzinha de seis pétalas, tá? Então, vamos lá. Meninas, pra me auxiliar a segurar o prego, eu vou estar utilizando um alicate já arrebentado, tá? Ó, eu deixo ele aqui bem firme. E agora, com a lima... Gente, sempre coloque uma coisa embaixo, porque ele vai cair bastante pozinho, tá? Com a lima, nós vamos estar limando dos dois lados aqui, ó, gente, ó, na lateral. Tão vendo? Nessa lateralzinha aqui. Somente da lateral pra baixo. Porque como a parte de cima do prego já é redondinha, a gente não vai precisar mexer na parte de cima, a gente só vai mexer nas partes do lado pra fazer o biquinho da pétala. Ó, tão vendo? Nós vamos limar de um lado e nós vamos limar do outro lado. Pra formar um biquinho embaixo. Vamos fazer um V na parte de baixo do prego. Sempre deem uma limadinha em cima, tá, meninas? Porque a proporção que a gente vai limpando do lado vai subindo um pouquinho pra cima. Então, a gente precisa limar também em cima. Meninas, vão limando, então, tá? Sempre olhando de um lado e do outro pra poder nossa pétala não ficar torta. Lima um pouquinho de um lado, lima um pouquinho do outro lado até nossa pétala ficar no formatinho. Ó, e aqui onde ficou com biquinho é só a gente começar a arredondar. Olhem só. Olhem. Vê se dá pra vocês já verem a diferença, ó. Tão vendo? Ela já tá num formatinho de uma pétala. Deixa eu ver se vocês botar alguma coisa aqui pra vocês enxergarem. Tão vendo? Ó, ela já tá bem com o biquinho aqui na parte de baixo e já tá no formatinho de uma pétala. Nós vamos fazer cinco pétalazinhas dessa pra poder formar nossa flor. Olhem, assim dá pra vocês verem melhor. Tão vendo? Então, nós vamos fazer cinco dessa daqui. Vamos já lixar a outra porque assim a gente depois não precisa retornar pra lixar novamente mais nada. Então, eu já vou lixar já a nossa outra florzinha. Deixa eu só pegar um prego. pra fazer a nossa outra florzinha. Nós já vamos fazer diferente. Nós vamos limar dos dois lados retos, tá? Ó, nós vamos limar desse lado aqui. Limem bastante até ela ficar na na altura disso daqui, ó dessa parte do corpinho do prego. Pode limar bastante e deixar reto, tá meninas? ó Deixem bem retinho. Deixa eu só abaixar aqui. Prontinho, ó. Já tá reto aqui desse lado. Agora, nós vamos deixar reto desse outro lado aqui. Olha, meninas. Já tá bem reto de um lado e do outro, tão vendo? Agora, nós vamos limar aqui na parte de baixo. Que é onde nós vamos fazer o biquinho da nossa pétala. Ó. Já limamos dos dois lados. Tá um pouco ruimzinho o foco. Agora, eu vou limar aqui nessa parte aqui de baixo, ó. Nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Aqui desse lado e aqui desse lado pra formar o biquinho como nós formamos na outra pétalazinha. e aí e aí E aí Bem meninas, depois que eu já lixei aqui embaixo, já fiz um biquinho Agora eu vou começar a lixar essa parte aqui de cima, estão vendo? Que tá um pouquinho quadradinho, ó Eu vou começar a arredondar essa parte aqui Movimento sempre assim circular, ó Lixa aqui o biquinho E vai circulando a pétala E aí E aí E aí Não esqueçam de sempre estar dando uma ajeitadinha na parte de cima, tá? E ó, nossa pétalazinha já está pronta Ó Vou mostrar a diferença de vocês de uma pra outra, de como ficou Olha meninas Essa daqui é a nossa pétala maior Deixa eu ver se foca E essa daqui é a nossa pétala menor Olha a diferença, estão vendo? Essa daqui é mais no formato de uma gota Essa daqui é mais arredondada, parecendo uma coxinha, ó E essa daqui é como se fosse uma gotinha Então agora nós vamos formar os nossos dois carimbos Bem meninas, agora nós vamos pra segunda parte do nosso carimbo Nós vamos pegar o Durepox Pra quem não sabe trabalhar com Durepox A gente vai pegar metade do branco E metade desse daqui Meio esverdeadinho, tá? Esse meu aqui tá bem molenquinho É, às vezes é um pouco ruim trabalhar com ele assim Molenco demais, suja a unha toda Mas tá valendo Ó, gente Vou pegar uma quantidade mais ou menos assim Se sobrar a gente usa pra fazer outro E Desse daqui é a mesma quantidade E nós vamos Moldar o Durepox Misturem eles bastante, tá? Um no outro Até que se torne uma cor só Esse é o segredo do Durepox, tá, pessoal? Tem que deixar eles bem unidos Bem misturados um no outro Bem meninas, agora nós vamos pro próximo passo, tá? Nós vamos pegar a tampinha E vamos encher Ela com o Durepox Encham bem, tá, meninas Depois de cheio Nós vamos começar A colocar As nossas pétalas Nós vamos encaixando Até formar as cinco pétalas Encaixando E sempre A gente vai encaixando E sempre monitorando Tá, meninas? Pra ir testando Nós vamos pegando tinta, tá? E vamos vendo Se ela tá direitinha Tão vendo? Ó Aqui pra um carimbo de três pétalas Já tava legal Então a gente vai arrumando Vamos arrumando E vamos encaixando As outras pétalas Até formar cinco pétalasinhas direitinho Bem, meninas Depois de colocar as cinco pétalas Nós vamos novamente Fazer um teste O certo, meninas É fazerem Colocarem um pouquinho Numa base lisa, tá? Porque não deve ter muito excesso Como aqui é só pra teste Eu vou fazer direto da tampinha mesmo Ó Ele tá meio que Ficando ainda um pouquinho vazado Mas isso Eu vou acertar depois Porque aí eu vou limar Mas só depois que ele já estiver sequinho Tá? Por enquanto aqui Eu só vou consertar As falhas Ó Ele não pode ficar muito Juntinho um do outro, tá? Então eu vou deixar ele sempre Separadinho E sempre vendo se eles estão Na mesma direção E aqui Deixa sempre Separadinho, tá? Eles não podem ficar muito Juntinhos Porque senão As folhas grudam uma na outra E não sai um efeito legal Ó Vamos lá fazer novamente Um teste Aqui eu já sei Que não vai sair legal Porque tá com muito Excesso de tinta Mas é só pra gente testar mesmo Ó Tão vendo? Já saiu legal Então agora eu vou deixar ele secar Meninas Pra depois a gente Fazer os últimos arremates, tá? Quando ele tá com A quantidade de tinta legal Ele já fica legalzinho, ó Agora os últimos arremates A gente só vai fazer Quando o Durepox secar, tá? Meninas Para o nosso outro carimbo Com as florezinhas menor Com a flor menor De seis pétalas A gente vai fazer o mesmo procedimento Nós vamos encher Com o Durepox Então vamos a fazer o mesmo Vamos lá. E depois de cheio, nós vamos começar a colocar as pétalas com o auxílio do alicate. Gente, eu gosto de colocar sempre assim, uma de frente pra outra, tá? Pra poder ir arrumando. Então, vamos lá. E agora, eu vou arrumando as pétalas, tá meninas? Eu dou uma empurradinha, sempre numa base lisa. Pra que eles fiquem todos na mesma reta. Depois, esse daqui é um grampozinho, ó. Eu vou... Arrumando. Aí, a proporção que o Durepox for secando, eu vou organizando mais ele, tá? Pra ele ficar mais... Ó, esse daqui tá meio tortinho, tá vendo? Aí, eu já venho aqui... Já dou uma viradinha nele. Então, a proporção que o meu Durepox for secando, eu já vou mexendo... Pra poder ele ficar legal. Olha, meninas. Depois de seco, eles ficaram assim, ó. Esse daqui foi o que a gente fez com cinco pétalas. E esse daqui é o de seis pétalas. Eu aproveitei também e fiz esse daqui. Que é o de três pétalas. Ó. E esse daqui eu ainda não testei. Eu vou fazer o teste, porque como eu falei com vocês. Depois dele já sequinho, a gente faz os últimos arremates, que é na parte de cima. Então, aqui eu já passei um pouquinho de tinta. Tá com pouca tinta aqui, meninas. Então, não sei se vai ficar um carimbo direitinho. Mas, vamos lá. E carimbo. Olhem, meninas. Viram como sai direitinho? Aqui, como eu falei com vocês, tá com pouca tinta. Deixa eu colocar mais um pouquinho de tinta. Minha tinta também tá um pouquinho dura. Agora, vamos fazer um novo teste. Olhem. Viram como ficou? Então, nesse daqui eu não vou precisar nem fazer arremate nenhum, porque ele já tá do jeitinho que eu quero. Meninas, depois, pra conservação dos nossos carimbos, é só pegar, lavar os carimbos, tá? Direitinho. E deixar guardado. Deixe secar, tá? Pra poder não enferrujar. E pronto. Os carimbos vão estar sempre conservadinhos, tá? Nunca guardem eles sujos. Sempre lavem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso não tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários pra mim. Deixe também nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam. E não esqueça de dar o seu joinha do nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva pra acompanhar todas as nossas atualizações, tá bom? Mas em breve eu vou estar postando mais vídeos pra vocês sobre carimbos também. E também como que faz pra tá fazendo as películas com esses carimbos, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Ah, não, eu sei.